Marcas e produtos antigos estão outra vez na moda. A pasta medicinal Couto, as sapatilhas Sanjo ou os lápis Viarco são apenas alguns dos muitos artigos que podem ser comprados na loja Vida Portuguesa de Catarina Portas, em Lisboa. Atrai turistas estrangeiros à procura das tradições e cultura lusitanas, mas não só. As memórias que guarda reconquistaram os portugueses. Os chocolates, um que eu tenho muita saudade é o coma com pão, que era um chocolate pequenino, que nunca comi com pão, mas que era delicioso. Eram coisas boas da nossa infância, da nossa adolescência, e que depois deixam sempre saudade, não é? São produtos da nossa infância que nos fazem lembrar bons momentos que passamos, quando íamos à praia, quando saímos ao fim de semana com os nossos pais, e no fundo são produtos que reavivam as nossas memórias. Quais são os chocolates de que têm recordações? O chocolate que eu tenho recordação da minha infância era a Regina. E que eu, exatamente, e que eu gostava imenso, principalmente aquelas sombrinhas, não sujava os dedos. Isso tem saudades disso. Comia essas coisas que a minha mãe dava a minhar e eu ia comprar, não é? Recordações de nova, gostaria de voltar atrás. A ser nova comia muito mais coisas dessas, não é? Era uma festa, ir ao fim de semana buscar o frisum, buscar o semol, quer dizer, hoje em dia não é festa nenhuma. É ir comprar uma Coca-Cola com quem bebe uma água. Tem falta desses tempos? Sinto saudades desses tempos, dos amigos. Muito. As empresas encontraram aqui um novo tipo de mercado que procura os valores e as recordações do antigamente, o saudosismo da infância. Foi por isso que multinacionais como a Nestlé decidiram relançar verdadeiros sucessos de venda do passado, como o chocolate Toffee Crisp ou a bebida Milo. Também a portuguesa Imperial relançou os chapéus de chuva da marca Regina e a Unilever Jerónimo Martins voltou com os lados Rol e Fiz de Limão, dois clássicos da OLA. A este fenómeno, o professor Stephen Brown, da Universidade de Ulcer, da Irlanda do Norte, chama de retromarketing. Um conceito é explorado no livro de Ana Cruz, Retromarketing Old is Woe, e que traduz uma nova estratégia de vendas usada hoje em dia por algumas empresas. Houve mesmo todo o entusiasmo do público para o regresso destes produtos. Nós relançámos Toffee Crisp em 2011, de uma maneira um bocadinho soft, e depois relançámos mesmo em todo o mercado em 2011. Basicamente, Toffee Crisp foi um bocadinho o primeiro produto a regressar e depois houve uma vaga assim de produtos. Nós vimos que realmente produtos que já tinham existido tinham uma ligação muito afetiva com os consumidores, recordações positivas da infância ou de outros momentos da vida, e as pessoas realmente apreciam muito rever um produto que eles gostavam de antes. É também uma forma mais barata de aumentar as vendas e conquistar o consumidor, já que aposta no mercado testado e provado, dispensando a investigação que normalmente implica o lançamento de um novo produto. Podemos inovar ou com produtos que já existiram, ou com produtos novos, mas é mais difícil com produtos novos. E no caso da Toffee Crisp, sabemos, fizemos um estudo, o produto está a funcionar muito, muito bem, e as pessoas que compraram, 60% delas recompraram, e nós conseguimos, além de fazer crescer o segmento de snacks, conseguimos também recortar novos consumidores que não consumiam este tipo de produto. Por isso, tem um fenómeno que, obviamente, ajuda imensa às empresas. Estamos a viver o boom da nostalgia, segundo o Stephen Brown, para quem o retromarketing veio para ficar. Para o investigador, não se trata de uma moda passageira, mas sim uma parte integrante do kit de ferramentas do marketing. Então, vamos lá, vamos lá.